Música Com o friozinho chegando, uma ótima opção de lazer e entretenimento é aproveitar o clima e curtir um bom filme no cinema. E pensando nisso, preparamos duas dicas incríveis de estreias que prometem aquecer o seu inverno. A nossa primeira dica de hoje é um drama independente muito sensível para fazer você se emocionar com uma grande interpretação de Mark Ruffalo. Estreia o longa Sentimentos que Curam, que conta a história de uma família convivendo com um pai diagnosticado com um transtorno maníaco depressivo. Bom, e de acordo com a crítica, o filme traz uma das melhores interpretações do ator E ele, inclusive, assina a produção executiva do longa junto com o cineasta J.J. Abrams. Por volta dos anos 1970, Cameron é um pai de família que sofre de transtorno maníaco depressivo, ou comumente chamado de transtorno bipolar. Ele decide parar de tomar seus remédios e acaba perdendo seu emprego, levando a sua esposa Maggie a aceitar um trabalho em outra cidade. Enquanto ela busca estudar e sustentar a família, Cameron tem de cuidar das duas filhas do casal. Mas sozinho e doente, ele trava uma batalha para se manter firme pelas duas meninas e, ao mesmo tempo, lutar para fortalecer a relação com a sua mulher apesar da distância. Eu estou depressa. Claro que você é. Seu filho derrubou, sua família dá apenas apenas enough dinheiro para morar, e você engança as pessoas. Se você não vai fazer as coisas, eu estou fazendo. Ok. Fine! Por que você tem tanta coisa? O pai é totalmente polar bear. Nós não queremos as pessoas ver como viveu. Não é o que você viveu, não é o que você viveu. Não tem amigos por causa de mim. Nome um pai de americano que está aqui agora, sejam um fomemco de fomemco para sua filha. E o filme é bastante cativante. E mesmo com todas as oscilações de humor e os problemas, é difícil não se emocionar e se encantar com a história de Cameron. E apesar da grande aceitação que o filme vem recebendo nos festivais pelos quais passa, esse é apenas o primeiro longa dirigido por Maya Forbes, que já era conhecida antes como roteirista. E logo nessa sua estreia na direção, Maya já venceu o prêmio de diretora revelação no Palm Springs International Film Festival de 2014. E além de dirigir, Maya também assina o roteiro de Sentimentos que Curam. E ela se inspirou na sua própria história de vida para escrever o drama. O que você sabe o que você me disse na noite? O que eu acho que o pai é que ele sempre está lá. O pai, nós temos que ir à escola! Não hoje, nós estamos celebrando! Celebrando o quê? Eu me fui fechado! A mãe sabe que você me foi fechado! Com certeza, podemos esperar ainda muitos bons filmes dirigidos e escritos por esta grande diretora e roteirista. E se por um lado é sempre bom ir ao cinema para se emocionar, para se divertir também é uma ótima escolha. E pensando em trazer um pouco de ação para vocês, é que pensamos na nossa segunda dica de hoje. Estreia mais um filme do universo Marvel. Paul Rudd, Michael Douglas e Evangeline Lilly estrelam longa Homem-Formiga, um dos super-heróis criados por Stan Lee e sua equipe e que nas histórias em quadrinhos é um dos responsáveis por fundar os Vingadores. Com muita ação e bom humor, esta nova aventura da Marvel no cinema traz às telonas pela primeira vez o Homem-Formiga. O Dr. Hank Pym, interpretado por Michael Douglas, convoca o habilidoso ladrão Scott Lang a abraçar o seu herói interior e proteger o segredo do incrível uniforme do Homem-Formiga de uma nova geração de ameaças que aumentam exponencialmente. Usando o traje, o herói possui a habilidade de encolher em escala e aumentar muito a sua força. Combinando as habilidades do cientista e do ladrão, Pym e Scott precisarão se unir para planejar e executar um assalto que salvará o mundo e a todos que eles amam. E ao filmar por alguns dias a sua participação em Capitão América Guerra Civil, é que finalmente Paul Rudd se deu conta de que agora faz parte do universo Marvel. E não é para qualquer um, né? Resta saber como será a aceitação do público a mais esse herói. E aí, o que vocês acharam das nossas dicas de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado um pouco mais fácil fazer a sua escolha e garantir o cinema da semana. Lembrando que se você é cliente Porto Seguro, conta ainda com um super benefício. Você tem 50% de desconto na aquisição do ingresso em toda a rede Cinehox para assistir a qualquer um dos filmes em cartaz. Mas pensando em todos os detalhes para tornar o seu cinema ainda mais especial, a Porto garante ainda 50% de desconto na compra do combo pipoca mais refrigerante. E pensando ainda em mais opções de lazer para os seus clientes, olha só o que a Porto preparou para vocês. Dia 29 de agosto, no Mendes Convention Center, acontece o show do Fábio Júnior e o cliente Porto Seguro, mais um acompanhante, tem 30% de desconto na aquisição do ingresso. Não dá para perder, né? E para continuar sempre por dentro de todos os benefícios que o cliente Porto Seguro tem direito, basta acessar o site www.portoseguro.com.br barra benefícios. Essas foram as nossas dicas de cinema de hoje e semana que vem eu estarei aqui aguardando vocês com muito mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho